A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegamos à cidade que não dorme, onde a maioria sai cedo de casa e volta tarde por causa da rotina agitada de trabalho. Quem mora em São Paulo sabe que passar horas no trânsito é uma realidade comum. São Paulo é não somente a maior cidade do Brasil, é a maior metrópole do hemisfério sul do planeta Terra. Nós acreditamos que a palavra de Deus é verdadeira e aplicável, seja em uma cidade simples e tranquila do interior ou em um enorme capital frenética e agitada. Decidimos aceitar o desafio de trazer as igrejas nas casas para a cidade de São Paulo. O que faz milhares de pessoas saírem de suas casas, mesmo depois de um longo dia de trabalho, para participar de um Life Group. Como viver igreja em uma cidade como essa? Com a ajuda de Deus, já atingimos resultados incríveis. E o melhor, isso ainda é só o começo. A Pasture de São Paulo ama Life Groups e abraçou essa ideia bíblica. Agora, nós queremos mostrar como isso tudo se tornou realidade. Eu tinha uma visão totalmente errada dos protestantes, dos crentes. E a minha mãe, então, nos convidou para um Life Group. Eu tenho 31 anos de fé e 31 anos atrás eu entreguei a minha vida para Jesus numa casa. E de lá para cá eu fico ainda mais apaixonado. Eu sei que as pessoas às vezes comentam que perderam, que acham que ficou rígido. Eu não sei qual é a experiência das pessoas. Mas a minha experiência, não somente em Santarém, mas aqui em São Paulo, é que é uma tremenda de uma estratégia de amor, de carinho, aonde a gente pode realmente viver, desfrutar da amizade profunda, aonde há essa leveza. Eu até gosto do suave na nave, do de leve na neve, né? Do tranquilo como grilo. Logo que chegou em São Paulo, a gente viveu uma experiência muito forte, com pessoas que acabam chegando feridas para nós. E aí nós começamos a ter todo um cuidado para realmente ganhar o coração dessas pessoas. E logo de cara a gente entendeu que a nossa preocupação não tinha que ser trazer para o Life Group, mas sim gerar um relacionamento com ela. Se importar genuinamente com aquela pessoa, para que ela realmente sentisse, sabe, esse amor, essa compaixão em relação à pessoa dela. E não o interesse de trazer para uma reunião de Life Group. Então, quando a gente conseguiu demonstrar esse amor, a gente construiu uma família, um relacionamento onde todos queriam fazer parte. E não se sentiu obrigado a estar ali no Life Group. Pessoas gostam de voltar para um ambiente onde as pessoas que elas gostam estão lá. Nós temos que produzir essas conexões. Então, muitas vezes a pessoa está voltando lá por causa da amizade, do carinho que ela tem por aquela pessoa que faz parte daquele Life Group. Então, fortalecer esses vínculos é muito importante. E nós precisamos também ser intencionais nisso. Porque à medida que isso é fortalecido e cresce, certamente nós vamos ter um resultado de fidelização, de permanência e das pessoas amarem voltar a participar da reunião. Me lembro que a gente começou a vir no Life e a gente foi receber também com tanto amor e um carinho, uma atenção. E eu acho que é um dom de Deus. Porque o pastor é engraçado, porque se você para para conversar com ele, parece que só existe você. E você é a pessoa mais importante em cima da Terra. Porque ele olha no seu olho e ele quer saber um pouco da sua história. Então, isso mexeu com a gente. Na verdade, no começo, a gente não acreditava muito. Porque a recepção, o calor das pessoas, o pastor aqui, o Giovanni, ele é simplesmente diferente das outras pessoas que eu já conhecia. E aqui tem um calor enorme das pessoas. O Life Group em si, a fé, tudo isso que acontece aqui dentro, esse congregar com as pessoas é demais. É realmente fantástico. Isso que eu vi, eu comecei a gostar bastante dos líderes e eu vi como as pessoas, elas não julgam a gente, elas acolhem a gente e tentam ajudar a gente da melhor forma possível. E como elas falam de Jesus com um sorriso tão grande, uma alegria tão grande, que eu olhei para essas pessoas e pensei, é isso que eu quero. Aquele ambiente agradável, onde as pessoas, elas não são obrigadas a estar, elas querem estar. Elas amam estar naquele ambiente. É onde tem aquele grupo de pessoas que é cheio de amor e eles compreendem as pessoas que estão chegando. Independentemente da vida da pessoa, o que ela está passando. Às vezes a pessoa está passando por um problema, uma situação que ela está enfrentando. E ela chega dentro desse ambiente de amor e compreensão e ela realmente se sente um peixe dentro da água. E eu creio e acredito que o que leva o crescimento da igreja local é essa igreja pequena, onde nós nos conhecemos, onde nós sabemos a necessidade um do outro, onde nós oramos uns pelos outros. E eu acho interessante que para que esses life groups venham continuar existindo, venham continuar acontecendo, é impressionante que nós precisamos cuidar bem daqueles a qual o Senhor está nos confiando. Que é o aprisco onde o Senhor colocou as ovelhas deles. É a vida de Deus que cuida das outras vidas de cada um do Life Group, através de cada um. O Life Group, o segredo não é só um bom líder, mas esse líder saber trabalhar com os membros, para que os membros realmente tenham a cultura pastoral para cuidar bem um do outro. E por isso que a gente acredita tanto nessa visão. Nós acreditamos muito e por isso que eu lidero esse Life Group, que fica muito longe da minha casa, dependendo do trânsito, pode ser uma hora, uma hora e meia, para chegar aqui talvez. Porém, o importante é que está junto com as pessoas. O que está sendo muito legal para mim é ver eles fazendo isso também. Eles cuidando, eles cuidando um do outro, eles convidando, ligando, saindo para tomar um café junto, comer uma pizza junto. Eles cuidando um dos outros, eles levando a sério isso. Então isso me emociona, isso me leva a ficar muito feliz, porque eu vejo o corpo de Cristo verdadeiramente funcionando como deve. Deus não tem chamado cristãos a participarem de uma igreja. Deus tem chamado cristãos a serem a igreja. Do mesmo modo, Deus não tem chamado cristãos a participarem de um grupo, mas eles fazerem parte integrante daquele grupo e realmente agir no dia a dia para ajudar aquele grupo a crescer e de uma forma saudável. Nós temos que ver se a nossa forma de fazer Life Group não está afastando mais do que atraindo mais. O que eu tenho visto são testemunhos de pessoas, as pessoas dando testemunho de vidas transformadas. Para mim isso faz toda a diferença e eu acredito mesmo que tendo essa vida transformada, isso acaba contagiando outras pessoas, as pessoas querem estar aqui. É raro onde não tem um testemunho. É maravilhoso. Nós amamos isso porque isso é a vida de Deus e a vida verdadeira da igreja, o Novo Testamento, realmente sendo uma realidade em nossos dias. Então é tão importante que a pessoa se senta acolhida e goste e vai convidar talvez algumas outras pessoas. Então é muito importante essas dicas para que o Life Group se torne algo agradável, aquela coisa ali que você vai dizer, poxa, hoje é o meu Life Group, vai ser demais. Eu penso que existem umas características que não podem faltar dentro de um Life Group. Qual seria o Life Group ideal? Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem-vindo ao Life Group. Uma boa preparação é tão importante porque eles sabem a que hora vai começar, a que hora vai terminar. Eles sabem que não vai ter nenhuma surpresa. O pior é convidar alguém para um lugar e ter uma surpresa muito desagradável. Quando nós nos reunimos com a equipe de auxiliares, normalmente nós fazemos a escalação anticipada de um ou dois meses sobre as funções para todo mundo ficar por dentro, se organizar, se planejar, preparar o melhor possível na sua função. Nós temos várias funções no Life Group que tem certas dicas que nós sempre recomendamos para que seja uma coisa especial. Por exemplo, o ambiente que nós preparamos. O lugar bonito, cheiroso, limpo. Não precisa ser chique, perfeito, mas o melhor possível que nós tenhamos para poder preparar para aqueles irmãos que vão chegar. Um irmão que talvez possa estar atento para receber as pessoas. Se quiser, talvez, com um bom dia, uma boa noite, um seja bem-vindo, um chocolate, uma balinha. Tem tantas formas amorosas de poder receber, mas o importante é recebê-los nesse ambiente de amor, de alegria, de fé. Existe um local ideal, maravilhoso, extraordinário, com ar-condicionado, poltronas maravilhosas, mas nem sempre é possível. Mas nós podemos também baixar demais o padrão. Característica de um bom local, que eu chamaria próximo do ideal, é um local que as pessoas, dependendo da cidade, levam em consideração o aspecto da segurança, estacionamento, a limpeza do local, a iluminação do local, o cheiro do local, fácil acesso do local e espaço. Um life group dentro de uma caixa de fósforo, mais cedo ou mais tarde vai fazer alguém falar cara, não vale a pena sair do meu conforto para ir para aquela caixa de fósforo. É o que eu chamo de um tratamento VIP, da recepção ao encerramento. Eu não conheço ninguém que não goste de ser bem tratado. E tem algumas coisas que eu acredito que pode ser considerado um kit tratamento VIP. Primeiro, é uma recepção simpática, calorosa e carinhosa a todos. Segundo, preferência e honra. Tem pessoas que vão ao life group pela primeira vez, pela segunda, seja lá quem for, elas precisam sentir que elas são amadas, honradas. Um abraço, dar preferência para a pessoa sentar e a outra fica em pé. Na hora do lanche, dar preferência para a pessoa entrar na fila primeiro. Esse tipo de coisa, né? Lembrar do dia do aniversário e cantar parabéns. Uma coisa assim que faz parte da nossa cultura, mas que passa uma mensagem de importância e honra a qualquer pessoa. Assistência social é outra coisa que as pessoas que precisam amam quando elas recebem uma ajuda no momento de crise, de dor. Uma atenção planejada e proposital no final da reunião. Ou seja, um negócio intencional meio que montado. Vamos focar num, foca no outro. Quem está na primeira vez e dá essa atenção, ouvir, conversar. E muitas vezes fixar na mesma pessoa até que se despede. Outra coisa, pequenas mensagens durante a semana. Eu sinto que é um espaço onde todo mundo consegue ver um milagre diário, assim, né? Com a nossa comunhão, com as nossas trocas de mensagem. Então é um espaço bem gostoso mesmo de família. E que independe da nossa experiência, né? A gente está com a experiência da criança, mas sem a experiência de um casal, já teve a experiência de solteiro. Então isso pra gente que é o mais gratificante. Né, filho? É muito importante sempre ter louvores que sejam fáceis de entender, fáceis de cantar, sempre garantindo que a pessoa possa ter acesso à letra. Mas também entendendo que existe realidade que talvez não permite. Eu lembro, por exemplo, no início, quando chegamos em São Paulo, no nosso Life Group lá em casa, começamos a ter alguns problemas por causa que o condomínio tinha algumas regras. Então nós decidimos, por saúde, por boa paciência, né? Tirar o louvor do nosso Life Group. E isso não mudou em nada a alegria e o amor e a leveza e a coisa gostosa do Life Group. Realmente a participação das pessoas traz aprendizado. E aqui a gente dá muita liberdade sobre isso, se às vezes ela quer, talvez, usar uma dinâmica, separar em grupos. Nós já, no nosso próprio Life Group, fizemos tanta loucura, né? Fazendo peças de teatro organizada no momento, inventando alguma música, ou usando a criatividade. Então, se o líder for pregar, se o líder for falar muito, ele até perde a questão de fazer com que as pessoas interajam com a palavra. Então lança a pergunta. Eu sempre faço o seguinte no meu Life Group. Eu sei que tem várias perguntas ali, mas eu sempre pergunto o seguinte. A palavra de domingo foi muito forte, eu sei que falou com todos nós. Alguém aqui foi ministrado por essa palavra? Algo específico? Algo que tocou no seu coração? Aí, sempre tem várias pessoas, né? Eu digo, olha, o importante também é que no decorrer da semana, a gente coloca em prática aquilo que nós aprendemos no curso de celebração. Então, algumas perguntas, o que falou? O que ministrou? Também temos o relax, né? Que muitas vezes a gente prepara uma coisa muito bíblica, muito intelectual, com muito aprendizado, mas talvez não cumpra o objetivo que nós queremos, que é quebrar o gelo. Temos também o dar com alegria, que é o nosso momento de oferta, que ninguém se sinta constrangido. Muitas vezes até a gente deixa o lugar para poder ofertar, e a pessoa pode ficar aí bem à vontade, né? Uma palavra muito, assim, breve, dois minutinhos, e já deixando a pessoa bem livre para poder ofertar, se assim ela quiser. Às vezes a gente vai orar numa célula, no Life Group, e aquela oração muito demorada. começa a falar vários versículos da Bíblia. Tem que ter o dinamismo, tem que ter algo que realmente gere aquele desejo intenso de voltar para o Life Group. Muitas pessoas, às vezes, vão lá só para receber uma oração, e nós precisamos de dar essa oportunidade. Mas já temos feito de tantas maneiras diferentes esse tempo de oração, que ninguém sabe como que vai ser no próximo Life, se torna uma coisa até de expectativa, um mover de Deus que vai acontecer naquele lugar. Às vezes é de dois em dois, às vezes é grupo de quatro, às vezes é todos juntos. Os membros, na verdade, eles devem estar acostumados a ver milagres. A Bíblia diz que a igreja primitiva, eles viviam assim. Era notório o que Deus fazia. Eu creio que Deus quer fazer nos nossos dias também. Então, esse ponto, a oração, não pode faltar também dentro de um Life Group ideal. Contar com o Espírito Santo na reunião, com certeza, de longe, é o ponto alto da reunião. Eu posso falar de um casal que chegou aqui no Life Group e que estava passando por um processo de até esfriamento espiritual mesmo, e que chegou no Life Group. Nós colocamos o nome deles na caixinha da fé, entramos em oração pela vida deles, e aí o Senhor começou um trabalho sobre a vida deles, um processo de transformação. Hoje eles estão totalmente integrados ao Life Group, estão felizes, alegres, com a vida sendo transformada. E isso é o que nos alegra. E logo temos o tempo da comida, do lanche, que é muito importante, eu acho, nesse momento, deixar bem claro que a nossa reunião está encerrando, e quem precisar talvez sair embora, está liberado. Mas se assim puder, de repente, ficar mais um pouco, para ter um tempo de comunhão, a pessoa pode ficar bem à vontade para escolher ficar. E nós queremos, e nesse momento é um momento muito estratégico para poder fazer Fator Bernabé, inserir as pessoas, fazer conexão, e a gente organiza toda a nossa equipe de auxiliares para poder aproveitar esse tempo para ter mais profundidade com aquelas pessoas que estão sendo convidadas, faz pouco tempo que estão no nosso meio também. Como o tempo, ele pode ser um vilão na vida daquele Life Group, quando o líder do Life Group, ele tende a demorar muito, ele demora muito, ele passa de uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque senão, o que acontece? As pessoas até que gostam, mas elas percebem também que demora muito. Ah, é tão demorado, eu até que gosto, mas demora demais, então eu até prefiro nem ir. As pessoas, quando elas vêm convidadas, elas se programam para uma coisa, e quando a gente cumpre com aquilo que diz, eles ficam bem mais à vontade para poder continuar participando em nossas semanas. Até também, para não ficar pesado para os nossos anfitriões, nós queremos que eles sintam essa coisa gostosa de ter um Life Group na sua casa e nunca ficar pesado. Até nós fazemos questão, junto com a equipe de liderança, e convidamos às vezes alguns membros mais antigos também, ajudar a organizar e deixar muito limpinho, organizado para aquele anfitrião que abriu a sua casa com tanta alegria de coração. Eu tenho observado que nós precisamos resgatar a questão da igreja no lar, Life Group, célula, onde tudo é bem dinâmico, onde a gente possa deixar o Espírito Santo fluir mesmo. Tem um momento de profecia, tem um momento de cura, tem um momento de batismo no Espírito Santo. Eu acredito que a gente precisa, muitas vezes, observar o momento que o Life Group está vivendo e atender a necessidade. Por exemplo, às vezes o Life Group, ele precisa de muita comunhão, de muita unidade, e nós vamos fazer questão, talvez, durante esse mês, ter muita comunhão. O Life Group, de vez em quando, pode romper um pouquinho dessa rotina para poder fortalecer a necessidade que naquele momento o Life Group está precisando. Mais uma coisa que eu pratico na nossa rede, nos nossos grupos, é que uma vez no mês, nós saímos daquela rotina da estrutura, onde nós nos encontramos em outro lugar, onde nós fazemos um piquenique no parque, onde nós vamos para o boliche, onde nós fazemos uma noite temática na própria casa, onde nós nos reunimos no shopping. E é algo que sai da rotina, porque nós queremos promover experiências para que os membros se sintam amados, se sintam atraídos para voltar outras vezes. E é impressionante que a gente percebe que quando gera uma rotina de comunhão nos nossos Life Group, nas nossas células, eles mesmos se programam, eles mesmos pedem para que possam acontecer de novo. O cronograma do Life Group, ele é bem dinâmico, então a gente procura sempre manter um ambiente de família, porque a gente acredita muito que esse ambiente mais descontraído, ele consegue conectar mais as pessoas, então se chega um convidado aqui, a gente recebe ele muito bem, como se fosse uma família mesmo. Então, ele se sente acolhido, se sente abraçado, e a gente não segue algo semanal certinho. Então, a gente combina de fazer um dia de jogos, outro dia temático, sei lá, dia das crianças, igual a gente vai fazer agora, dia 12 de outubro. E é algo que é mais para conectar as pessoas, e ela se sentir bem na realidade dela. Então, a gente tem um Life Group bem misto, onde tem casais, tem solteiros, tem até para realmente atingir idades diferentes, e pessoas e grupos diferentes. Então, a gente segue mais ou menos dessa forma. A reunião em casa, nos lares, é algo que remete ao tempo dos apóstolos, e é algo que nós temos aprendido muito, que nós não temos que fazer convertidos, mas discípulos. Então, como fazer discípulos se você não caminha com ele, lado a lado, se você não está com ele, se você não acompanha ele. Então, muitas vezes, nesse nosso formato, são mega igrejas, às vezes. E como que você vai acompanhar, como que um pastor consegue acompanhar cada ovelha? Então, eu tenho entendido isso, Deus colocou isso no nosso coração, eu tenho compreendido muito isso, eu tenho falado muito no nosso coração, desde que nós começamos a, primeiramente, a participar de um Life, e ver tudo como funciona, como Deus trabalha, discipulando ovelhas, ovelha que discipula ovelha. Geralmente, a gente tem cuidado de tantas vidas, eu costumo fazer três listas, e uma das listas é aquelas pessoas que estão em consolidação, uma lista de pastoreio, e uma lista de líderes em treinamento. Então, ali eu consigo visualizar as pessoas do Life Group de uma forma intencional, onde eu posso cuidar de maneira contextualizada e específica de cada pessoa. E sobre esse cuidar bem, nós entendemos que existe uma diferença do pastoreio e do discipulado. Como é que eu vou pastorear os membros do nosso Life Group? Dando atenção, dando qualidade, fazendo algo informal, não engessando eles numa agenda que, muitas vezes, eles não têm condição de estar participando toda semana, toda hora, mas um dia onde o líder de Life Group tem um dia para ele pastorear as ovelhas. E aí ele faz ligações para os membros do Life Group, membros da célula, perguntando, bora tomar um café, bora ter um tempo de comunhão, bora bater um papo, porque uma coisa que me impressiona é que todo mundo gosta de ter tempo de qualidade e eles gostam de ter algo informal. Aqui, quando os membros do nosso Life Group, do meu grupo, dos grupos precisam ter um tempo com a gente, eles têm até um código, que é normal, é prático. Eles dizem assim, bora tomar um café, pastor. Porém, existe o que nós chamamos de discipulado. Discipulado é treinamento. Eu digo que é um combo. Pastoreio é cuidar bem das ovelhas. O discipulado é o cuidado e o treinamento. É eu estar pastoreando e ao mesmo tempo eu estar treinando. Se eu estou sendo discipulado, é porque eu estou sendo treinado para cuidar de outras pessoas. Agora, invista com amor, dando qualidade de tempo, dando atenção, não pensando no que ela pode te oferecer, mas pensando no estado dela, de vê-la bem. Aí foi logo no começo da Casa de Paz que ele fez na casa dele aqui. Aí eu peguei e comecei a participar e era aquilo que eu queria, né? Aí a gente pegou e está aqui. Agora, dia 26 de setembro, agora faz um ano que eu estou na paz agora. Aí já tomei o cafezinho com o pastor, já agora faço parte da igreja. Então, para mim, está uma alegria. Está a minha família toda aqui, né? Mulher, filho. E é o que a gente procura e pede. E Deus ouve, né? As orações da gente. E a gente, graças a Deus, estamos aí. Quando há uma equipe de liderança formada ou em processo de formação, um vai estar ajudando o outro a cuidar, pastorear. As pessoas que estão naquele ambiente ali, elas se sentirão cuidadas e amadas também. Como é que eu faço? Quando eu começava um Life de zero, eu começava, talvez, com pessoas que não sabiam muito do Life Group. Então, no primeiro mês, dois meses, eu ia fazer tudo. A maioria, eu e a minha esposa. Mas, depois de dois meses, eu já pegava meus discípulos, as pessoas que eu estava treinando. Daí para frente, eles faziam tudo. Mas, como eles sabiam a organização, sabiam como era, então, era muito fácil de reproduzir. A gente cria uma lista ali no grupo de auxiliares para cada auxiliar entrar em contato com algum membro do Life. Isso faz com que todo mundo ali seja contatado durante a semana, com que todo mundo consiga conversar e trocar uma ideia. Então, além do grupo do Life, que a gente manda as mensagens lá também, desejando uma boa semana, fazendo enquetes para saber se a galera vai vir, quem vai vir, se quer fazer noite de jogos ou algo diferente assim. Além disso, a gente também tem essa listinha que a gente separa. A cada duas semanas, a gente muda ela para que toda a galera dos auxiliares mesmo possam contatar os membros do Life ali para todo mundo trocar essa ideia, todo mundo se conectar. É muito interessante uma das experiências que a gente tem tido com os nossos Life Kits, que são paralelos aos Life Groups de adultos. E Deus tem dado uma graça tão poderosa. A minha esposa tem me ajudado muito nisso. como ela tem parado para treinar grandes mulheres de Deus para estar cuidando do Life Kits ali. A gente tem percebido o seguinte, quando tem um Life Kits bem organizado, bem estruturado, que não é só um entretenimento ali distraindo a criança no momento que os pais estão lá na reunião do Life Groups, mas é um momento de ensino da Palavra de Deus. Sabe? É um momento do Life Group deles, das crianças. A minha esposa tem parado para fazer um treinamento com todos os líderes de Kits, reunidos eles, e organizado de forma bem lúdica, onde as crianças vão estar interagindo ali e prestando atenção na Palavra de Deus. E louvando a Deus e também tendo a comunhão deles. Então é maravilhoso. E também uma coisa que me impressiona muito nessa questão de liderança de Life Groups é ver a nossa liderança, né? O pastor Abe, a forma como ele faz é impressionante. Hoje, por exemplo, o pastor Abe, ele tem Life Groups na casa dele, ele é anfitrião de Life Groups e ao mesmo tempo ele lidera um Life Groups na Zona Sul, ou seja, ele sai da Zona Leste, dirige mais de uma hora para chegar na Zona Sul para liderar um Life Groups. E a gente vê realmente o pastor Abe com toda essa agenda que ele tem, com tantas coisas para fazer, e ele acha tempo para ser um líder de Life Groups. Muitas pessoas acabam se perguntando, como é que o pastor Abe consegue então liderar e não só liderar, mas multiplicar tantas vezes. Só esse Life Group dele multiplicou mais de 23 vezes. Como é que ele consegue fazer isso sendo tão, tão ocupado, né? Eu vejo que uma das linhas que o pastor Abe gosta muito de trabalhar é formar logo uma equipe de liderança. Deixa eu falar um pouco sobre a questão de não deixar com que o Life Groups se torne algo pesado. Porque eu sou um líder e comigo eu devo ter pelo menos mais duas pessoas a três pessoas. Porque são líderes que estão em treinamento, que é o líder de Life Group, o líder de Life em treinamento e o discipulador. Porque ele tem muitas pessoas. A questão, se não tiver cuidado, concentra em si mesmo aquela liderança e é cansativo mesmo. É como um tsunami no bom sentido, né? O líder vem fazendo a coisa certa e vem, né? De camada por camada. Líder do Life Group, seus auxiliares e aquelas pessoas que estão sendo cuidados. Já se torna algo até rotineiro. A coisa mais importante que as pessoas valorizam no Life Group é a presença manifesta e sobrenatural de Deus. Todo mundo precisa experimentar isso. E quando esse ambiente está permeado por essa presença real, manifestada, perceptível da presença de Deus, é um lugar que as pessoas costumam dizer que é o melzinho que toda abelha está buscando. Quem lidera o Life Group e os membros e a equipe de liderança precisa garantir que se mais ninguém aparecer no Life Group Jesus precisa estar lá. É o ponto alto da reunião. Então, se tem algo que nós precisamos garantir que vai acontecer é que Jesus realmente vem e faz, se faz presente naquela reunião. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.